Oh, vem, oh, vem, bendito, eu não sei, e da maldade, e pra Israel, que já sem triste exonação, e esperançoso sua libertação, louvar e louvar, o bem, demor e mulher, que hoje é um dia, que aí, de verdade, eu não sei, e da maldade, eu não sei, e da maldade. Eu não sei, e da maldade, eu não sei, e da maldade, eu não sei, e da maldade, E quando a Júlia vem a te vencer O Pai e o Pai O rei, o rei, o rei Filho de Deus e a glória de Israel Filho de Deus e a glória de Israel Oh, vem, oh, vem, glorioso Redicião E quando a Júlia deixava o coração As trevas todas vêm dissipar E sua vontade vem nos ensinar O Pai, o rei, o rei O rei, o rei, o rei Filho de Deus e a glória de Israel O rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei E quando a Júlia Filho de Deus e a glória de Israel Filho de Deus e a glória de Israel